Leonardo Silva Revisorio 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 países sem ter que se preocupar em gastar com hospedagem? Já pensou em conhecer lugares incríveis que não estão presentes em nenhum guia turístico? Já pensou em encontrar pessoas de diversos lugares do mundo sem ter que sair da sua própria casa? Pois bem, isso tudo é possível através do Couchsurf. Couchsurf? O que é Couchsurf? Se pensamos na tradução literal, em inglês, Couch, Sofá, Surf, Surfar, naturalmente, a gente imagina algo mais ou menos assim. Mas não, Couchsurf não é realmente pegar umas ondas em cima de um sofá, apesar de não ser lá tão má ideia. Na verdade, Couchsurf é um movimento em que um morador oferece gratuitamente a sua casa para hospedar algum viajante por alguns dias. E é daí que vem o nome, porque o viajante vai dormir de acordo com a disponibilidade do morador, em um colchão extra, em um colchonete, ou mesmo em um sofá. Então, basicamente, é uma hospedagem gratuita, certo? Não. Couchsurfing é muito mais que isso. Couchsurfing envolve uma ampla troca de experiências. O viajante pode cozinhar com o anfitrião. O anfitrião pode dar dicas de lugares legais para ele, não só os turísticos. Falar onde comer, onde é melhor ir e tantas coisas. A ideia não é só passar a noite na casa de um desconhecido. É realmente conhecer a pessoa, se adequar à rotina dela e estar aberto a viver todas as coisas boas que esse encontro pode proporcionar. Como fazer isso acontecer? Primeira opção é o bom e velho boca a boca. Ficar na casa de conhecidos não com próximos, de amigos de amigos e ir buscando sempre novas formas de conhecer gente. E a partir daí, entrar em contato por telefone, e-mail, facebook, whatsapp, sinal de fumaça, o que for. O importante é expandir sua gama de contatos e perder a vergonha de ficar alguns dias na casa de alguém ou mesmo de receber alguém por alguns dias. A segunda opção é uma plataforma online chamada Couchsurfing.com. Nessa plataforma, o usuário cria um perfil e disponibiliza algumas informações nele. E assim, ele pode entrar em contato com outros usuários para oferecer hospedagem ou para solicitar hospedagem. Ele coloca algumas informações como a idade, a profissão, onde nasceu, o porquê de estar no movimento Couchsurfing, alguns interesses, músicas, livros, filmes predilectos, lugares que já visitou, lugares que já morou. E no caso de oferecer hospedagem, algumas informações sobre a sua casa, quantas pessoas cabem, como é a acomodação. Ou seja, são apenas tópicos iniciais de qualquer conversa. Afinal, se você vai receber algum desconhecido na sua casa, você vai querer saber algumas coisas dele, certo? A plataforma online, então, era apenas uma boa ferramenta. Mas é extremamente possível fazer Couchsurfing sem ela. Ah, Rodrigo. Semana passada, então, eu recebi o primo do meu amigo por dois dias, lá em casa. Foi meio que um Couchsurfing já? Exatamente. E eu aposto que você perguntou para o seu amigo. Ô, eu estou primeiro. É de boa? O que ele gosta de fazer? O que ele gosta de comer? Fala para ele que tem um sofá muito bom para dormir na casa. E ele é a primeira pessoa que eu recebo assim. Aliás, ele já fez isso antes. E é nessa hora, é nessa conversa que nós decidimos se a vibe bate, se as personalidades batem. Se queremos conhecer outra pessoa, se nos sentimos seguros, se achamos que será legal oferecer hospedagem a ela ou ser hospedagem por ela. O desafio passa a ser aumentar o leque de contatos e se inserir cada vez mais no movimento. Beleza. Sabemos melhor o que é Couchsurfing. Sabemos como fazer Couchsurfing. Mas, por quê? Quando eu vou viajar, tenho vários hotéis, rostos, várias opções para fumar. Para quê que eu vou fazer Couchsurfing? Esse movimento permite que você conheça pessoas novas. Ele oferece a oportunidade de fazer novos amigos de um jeito muito único. Permite que você vá a lugares não culturísticos que podem lhe encantar de uma maneira muito cativante. E com certeza lhe proporcionará experiências incríveis. Como é que eu vou contar agora? Para começar, um exemplo pessoal. Eu já fiz Couchsurfing em dez países diferentes. Mas a experiência mais multicultural que eu já vivi foi através do Couchsurfing em Sófia, capital da Bulgária. Eu fiquei em um apartamento que era mais ou menos assim. Eu dormi no colchão de um quarto de uma búlgara, que dividia o apartamento com mais duas pessoas. Um italiano e um inglês. Um inglês morava em uma búlgara. E na época que eu estava lá, ele estava recebendo dois caras da Bielo-Rússia, também por Couchsurfing. À noite, todos nós nos juntamos na cozinha para beber umas cervejas, conversar sobre costumes, preconceitos, interesses, estereótipos, e curiosidades de cada cultura ali presente. Foi incrível! E foi aí que eu descobri que na Bulgária, se você quiser dizer que sim com a cabeça, você faz esse movimento. Como o Chaves fazia no seriado. Naturalmente, se você quiser dizer que não, você faz esse movimento. Não é uma informação tão útil, mas é super divertido, não? Couchsurfing pode trazer ideias de projetos pessoais muito legais também. Esse é a Liz Aide, um paquistanês que mora em Londres há alguns anos. Nas palavras do próprio Ali, essas são as suas impressões ao receber viajantes pelo Couchsurfing. Toda vez que eu recebo alguém, eu tenho um preconceito a menos na minha vida. Preconceitos esses que surgem dos estereótipos que escutamos na mídia. Uma mão tem cinco dedos diferentes. Então, como eu poderia esperar que as pessoas de um país inteiro fossem iguais? Tem sido uma bela jornada. Com certeza, uma bela jornada. Com base nessa ideia das diferenças culturais, ele desenvolveu um projeto fotográfico, chamado Masculines, que investiu o que realmente significa ser homem hoje em dia em várias culturas. Quais as máscaras sociais envolvidas nos aspectos da masculinidade em várias culturas. Dessa maneira, ele recebe viajantes do mundo todo e convida alguns para fazer parte do seu projeto. Primeiro, entrevista e, posteriormente, tira algumas fotos conforme o que foi falado. A única exigência do Ali é que o modelo olhe para a câmera no momento da foto. Assim, cada uma dessas fotos é algo extremamente pessoal para cada um desses modelos, o que torna o projeto ainda mais incrível. E hoje em dia, ele expõe essas fotos em várias galerias. Couchsurfing também pode mudar a sua vida de um jeito inimaginável, como aconteceu com Lisandro. Lisandro é argentino, da cidade de Rosário. E, em uma viagem ao Brasil, precisou ficar aqui em São Carlos, por alguns dias. Pediu hospedagem a várias pessoas. E, dentre as tantas que aceitaram, resolveu ficar em uma república mista. Nesse lugar, Lisandro se deu muito bem com os moradores e com todo mundo do ciclo, que frequentava a casa. Os amigos dos moradores, os amigos dos amigos, os conhecidos dos amigos dos amigos. E, dentre essas pessoas, estava Guilherme, um brasileiro que mora em São Carlos. Os dois se aproximaram, se apaixonaram. Mas Lisandro teve que voltar para Argentina. De lá, continuaram falando pela internet. Até que, um dia, resolveram arriscar de vez. Cerca de depois de um mês, Lisandro voltou a São Carlos para morar com Guilherme. E hoje os dois moram juntos e vivem esse amor internacional. E, com certeza, toda pessoa que faz Couchsurf tem uma boa história para contar. Agora, tendo tudo isso em mente. O que é Couchsurf? Como fazer Couchsurf? Para que fazer Couchsurf? Eu pergunto. Onde está a beleza do Couchsurf? Por que esse movimento é algo tão belo? Para mim, a beleza não está, essencialmente, nas experiências incríveis que cada um pode obter. Hospedando alguém ou sendo hospedado. A beleza está em acreditar nisso tudo. Em ajudar sem querer nada em troca. Em confiar antes de desconfiar. Em se permitir sempre esperar o lado bom das pessoas. Quando nós pedimos algo, nós criamos uma conexão. E aqui, ao invés de vermos tudo como um risco, nós enxergamos tudo isso como um ato de confiança. Afinal, o ser humano é generoso pela natureza. Nós gostamos de ajudar. Nós queremos ajudar. E isso tudo reflete o mais puro. Amor. Couchsurf representa uma verdadeira comunidade. Em que as pessoas partilham suas vivências com sinceridade e de coração aberto. E isso nós podemos espalhar para a nossa vida como um todo. Há uma música que diz o seguinte. A paz que você quer no mundo, primeiro você tem que viver. O amor que você quer no mundo, primeiro você tem que ser. Sejamos amor. E Couchsurf é uma bela e pura expressão do que é e de como espalhar o amor. Sejamos amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.